Taxistas que chegarem aqui agora, no prédio da Band, vão faturar um abacate, vão levar um abacate. Foi um engarrafamento que até lá o final da Álvaro Ramos, aí todo mundo parado pra receber o abacate, botando um estagiário, entregando os abacates lá de fora, o pessoal batia a foto, saltava do táxi. Não teve uma também que vocês mandaram um convidado lá pro último andar? Puta, levamos o Luiz Lima, hoje deputado federal e tal, e no prédio da Rádio Cidade, isso na Presidente Vargas, a Rádio ficava no décimo terceiro andar, eu acho que no décimo segundo ficava uma casa de tolerância ali, né? Um rendezvous, ali umas meninas ali, né? Clientela? Clientela, tá entre sai, tá o negócio animado. Aí Luiz Lima ligou e falou, ah, como é que é, qual andar? Doze, é o décimo segundo. Luiz Lima era nadador na época, não era deputado aí, né? Hoje eu não faria isso com você, Luiz Lima. Aí Luiz Lima chegou, voltou atrasado pro programa e falou, porra, vocês me levaram pro lugar errado, cheguei lá, abriu a porta, era uma mulher de Baby Doll, não sei o que, abri a porta, ela falou, o que é que você veio fazer aqui? Vim fazer programa. Já levaram o Luiz Lima lá pra dentro? É outro programa. É outro programa que eu vim fazer. Pô, a gente fazia isso, sacaneava os convidados também, mas a galera gostava. Derretemos gelo pro... Isso foi uma honra, cara. Ju Cachaves, feriado, não tinha água no prédio. Ju Cachaves gostava de tomar champanhe, né? Adoravam champanhe, não tinha champanhe pra oferecer, no máximo era uma água. E não tinha água, faltava água no prédio e tal. Ele falou, tô com sede, não sei o problema, consegue um copinho d'água? Aí o Esmigo tava do lado, falei, Esmigo, cara, tô com água no prédio. Se vira aí. O Esmigo ficou lá, tinha aquele gelo velho de geladeira, deu aquela raspada em cima do gelo, botou no micro-ondas, serviu pro Ju Cachaves. Ju Cachaves, tá estranha essa água aqui, hein? Ju Cachaves.